Efésios capítulo 6, versículo de número 10, seja bem-vindo aí meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo a essa live aí poderosa que Deus está nos dando, no versículo de número 10 diz, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, essa aqui é uma advertência muito poderosa do apóstolo Paulo para a igreja, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, o apóstolo Paulo está falando aqui que nós temos que ter uma fortaleza espiritual, que nós temos que ter uma fortaleza que vai nos ajudar a romper, a avançar, a progredir, a ter sucesso nesse ano de 2022, então se você está achando que esse ano de 2022 é um ano que já começou com fracasso, é um ano que já começou com dificuldade, é porque por trás de grandes lutas, escute isso, por trás de grandes lutas, grandes batalhas, estão vitórias, vitórias que você ainda, meu amigo e minha amiga, você ainda jamais imaginou que poderia acontecer com você, então se você acha que esta mensagem, ela é poderosa para falar com o seu amigo, com a sua amiga, que é poderosa para falar com o seu irmão, compartilhe aí, em nome de Jesus, porque será um ano que Deus vai ministrar, coisas extraordinárias, coisas extraordinárias, estou aqui ó, estou aqui falando com você, mas estou lendo, eu estou aqui dizendo para você, porque eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa que avança, que bate de frente, porque eu creio em Deus, eu acredito que Deus é poderoso, eu creio que Deus é poderoso, para mudar qualquer tipo de circunstância, situação, não importa, não importa, escreva isso, não importa o que você está vivendo agora, se você está vivendo, se você está vivendo um fracasso, se você está vivendo uma derrota, se você está vivendo uma perca, se você está vivendo uma frustração, eu quero te dizer que Deus é poderoso para mudar isso, Deus é poderoso para reverter esse quadro, mas você precisa me ajudar, escute isso, o apóstolo Paulo está dizendo, existe uma força poderosa no mundo espiritual, existe uma força poderosa, e essa força é um poder espiritual, que está escrito em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, se você olhar lá, está escrito, que nós receberemos, a promessa do nosso pai, e esta promessa é, um revestimento de poder, porque em Atos 1,8, diz que nós receberemos poder, ao descer sobre nós o Espírito Santo, então veja bem, a igreja não é uma igreja fracassada, você como igreja, não é uma pessoa fracassada, você e eu, somos mais do que vencedores, então se você acredita, senta o dedo nessa live aí, em nome de Jesus, de compartilhamento, e vai entrando aí, porque Deus tem algo para você nesta noite, eu estou falando, como resistir, aos ataques do inimigo, como que nós vamos vencer, aos ataques do inimigo, porque nós estamos sendo, queridos irmãos, nós estamos sendo, bombardeados pelo inferno, o inimigo está, criando, formando, está com as suas artimanhas em dias, para destruir, acabar, com a igreja de Deus, com o progresso da igreja de Deus, mas quanto mais bate, mais a igreja cresce, quanto mais afronta, nós recebemos, mais a igreja vai se desenvolvendo, mas então veja bem, você que está aí na live comigo, o apóstolo Paulo começa dizendo, no demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, ele está dizendo que nós temos, uma fortaleza em Deus, que nós temos, uma fortaleza em Deus, a fortaleza que nós temos em Deus, ela é poderosa, só que nós precisamos conhecer, qual é a fortaleza de Deus, para guerrear, contra, os ataques do inimigo, porque o inimigo, ele não luta, e ele não trabalha em vão, ele peleja, ele tem momento, para lutar contra a tua vida, e contra a minha vida, porque que você acha que muitas famílias estão sendo destruídas, porque que você acha que muitos filhos, estão indo para a criminalidade, porque que você acha que muitos pais, estão agora no mundo do alcoolismo, porque que você acha que nós estamos vivendo um tempo, aonde a frieza, está tomando conta, do coração de muitas pessoas, é porque o inimigo, ele não brinca no serviço, e Deus ele te chamou, meu amigo e minha amiga, Deus ele te chamou, ele está te vocacionando, ele está te chamando para algo maior, esse ano de 2000, marque isso, marque na tua agenda, grifa lá, assinala lá, assinala, grava lá, e esse ano, será um ano que Deus, ele vai te usar, extraordinariamente, esse ano, Deus ele te chamou, para fazer a diferença, pastor, mas é percas, é dores, é sofrimento, mas irmão, Deus ele não quer usar, as pessoas, somente no momento bom da vida delas, naquele momento que nós temos tudo, Deus ele quer te usar, enquanto eu falo aqui, a chuva cai, mas Deus ele manda, através desta palavra, dizer para você que está do outro lado aí, que você precisa descobrir, quais são as armaduras, que Deus ele quer para você, nesse ano, de 2022, você está pelejando, você está lutando, você está guerreando, batendo às vezes, com um punho na ponta de uma faca, e não vê, mas Deus falou para mim, Deus falou para mim, Lenilson, esse é o ano de superação, você vai superar, superar o que? Superar seus traumas, superar o que? Superar as percas, superar o que? Será o tempo que nós vamos superar, todos os medos, tudo aquilo que atrapalhou, tudo aquilo que tentou dividir, tudo aquilo que veio, para aniquilar, e você vai tomando posse, desta vitória, você vai tomando posse, desta palavra, porque eu vou profetizar, não saia daí não, desta live, porque eu vou profetizar, em 15 minutos, eu irei profetizar, na sua vida, o que Deus ele irá fazer, sobre a tua família, eu quero saber, se alguém crê, se você crê, coloca aí, amém pastor, eu creio nesta palavra, eu tomo posse, desta palavra, e eu vou firme, eu vou lutando, eu vou batalhando, eu vou me erguendo, nesse ano, de 2022, porque Deus tem algo grande, para mim, então veja bem, vamos para a palavra, vamos para a palavra, a centralidade aqui, é a palavra, então veja bem, no versículo 11, está escrito, revestigos, de toda, armadura, de Deus, para que possais, estar firmes, contra as astutas, ciladas, do diabo, veja o que o apóstolo, está falando, ele está falando, que o diabo, ele ama ciladas, se você olhar, nos versículos, anteriores, você vai ver, que o apóstolo, ele está falando, sobre, o relacionamento, entre mulher e homem, o apóstolo Paulo, ele está trazendo, e frisando, o relacionamento, entre família, e você sabe o que, qual é a maior, a maior artimanha, do inimigo, nesse tempo, que nós estamos vivendo, é acabar, com a família, é destruir, a família, é anular, os projetos, de Deus, para a família, eu sei, que ele não fica feliz, como esta live, eu sei, que existe, muitas artimanhas, mas Deus, ele é poderoso, porque, eu sinto ele aqui, para transmitir, sobre o seu coração, e dizer para você, que é tempo, de nós, nos revestir, o que é revestir, pastor? É tempo, de nós, colocar o casaco, é tempo, de nós, cobrir, a nossa vida, é tempo, de nós, nos levantarmos, se você olhar, no capítulo, de número 5, ele não tem, epígrafe, mas, se você olhar, nos versículos, anteriores, o apóstolo, Paulo, está dizendo, que nós, para sermos, revestidos, da armadura, de Deus, ou das armaduras, de Deus, nós, devemos, andar, como, filhos, da luz, nós, devemos, andar, como, filhos, da luz, no versículo, de número 17, o apóstolo, Paulo, fala isso, do capítulo, 4, em diante, ele diz, que nós, devemos, andar, como, filhos, da luz, pastor, o inimigo, ele, luta, peleja, ele, tem, astúcia, contra a minha família, contra o meu ministério, contra a minha chamada, contra aquilo, que Deus, está plantando, no meu coração, é isso aí, meu amigo, você, está certo, é isso aí, minha amiga, você, está certa, o inimigo, ele, está doidinho, para acabar com você, para destruir a sua vida, lançando a sua família, no abismo, acabando com a história, destruindo, o projeto de Deus, para a família, mas, eu vou te dar, se você não sair dessa live, eu vou te dar aqui, alguns princípios, dentro desta palavra, que vai, ajudar você, a, resistir, aos ataques, do inimigo, então, veja bem, não saia daí, ele, começa dizendo, que a guerra aqui, é espiritual, você sabe, que você está, numa guerra espiritual, você sabe, você sabe, que você está, numa guerra espiritual, o inimigo, seja espiritual agora, seja espiritual, você está, numa batalha espiritual, agora, existe, milhares, de, demônios, que estão, agora, nesse momento, tentando, destruir, a sua vida, a sua comunhão, com Deus, a sua família, só que, você precisa, entender, que esta batalha, aqui, meu amigo, e minha amiga, é espiritual, esta batalha, que você está, enfrentando, ela é, espiritual, e como é, que eu venço, a batalha espiritual, é sendo, espiritual, eu venço, a batalha, espiritual, sendo, espiritual, por que, pastor, porque, grava aqui, escreva aqui, o reino, das trevas, é um reino, organizado, coloca aí, enquanto você, não coloca, eu não vou continuar, coloca, o reino, das trevas, é um reino, organizado, e nós, precisamos, entender, existe, uma organização, muito grande, sendo, tramada, e se você, não for espiritual, nesse momento, você vai perder, essa batalha, você vai perder, esta guerra, esta luta, que você, está enfrentando, é espiritual, não é carnal, e as pessoas, não estão, compreendendo, o reino, das trevas, não é bagunçado, olha aí, Deus abençoe, a irmã, Quênia, o reino, o reino das trevas, é um reino, organizado, porque, porque, não tem bagunça, não é bagunçado, porque, porque, para te destruir, ele tem que ser organizado, ele tem que, armar a cilada, muito bem, ele tem que, se preparar, se preparar, e veja bem, por que, que ele se prepara, para destruir, pelo menos, pelo menos, quatro coisas, na sua vida, família, casamento, ministério, e saúde, o reino das trevas, é desse jeito, então, se você, não entender, que você, está lidando, com um inimigo, espiritual, você não vai vencer, essa guerra, você não vai vencer, porque, um soldado, que se alista, para a guerra, primeira coisa, ele não vai pegar, o rifle, ou, a metralhadora, o fuzil, e vai sair, na tirana, não, ele se prepara, existe, uma dedicação, existe, um sacrifício, existe, uma luta, muito, intensa, na vida, daquele soldado, ele passa, frio, ele passa, fome, ele passa, calor, atmosfera, ao redor dele, conspira, contra ele, mas, ele tem que, resistir, ele tem que, resistir, porque, para ele, pegar, e, assumir, a posição, de soldado, ele, precisa, se, preparar, e, sabe o que, eu acho, que, a igreja, ela, precisa, se, preparar, mais, a igreja, precisa, se, se, preparar, mais, em, 15 minutos, estou, encerrando, a igreja, precisa, se, preparar, mais, porque, que, precisa, se, preparar, porque, nós, precisamos, conhecer, com quem, nós, estamos, lidando, nós, precisamos, saber, com quem, nós, estamos, lidando, o nosso, inimigo, ele, muito, astuto, a igreja, precisa, se, preparar, porque, a verdade, está, na boca, da igreja, que, professa, Cristo, Cristo, e, a igreja, a igreja, precisa, se, preparar, na igreja, precisa, haver, se, dedicação, na igreja, precisa, haver, mais, propósito, de vida, porque, o inimigo, está, preparando, o inimigo, está, se, preparando, o inimigo, ele, está, com, as, suas, ciladas, contra, a igreja, de Deus, contra, você, que, está, do outro lado, porque, você, acha, com o tempo, que, nós, vendo, tanta, coisa, está, acontecendo, pastor, é, Deus, que, está, permitindo, sim, sim, isso, é, uma, lógica, mas, o inimigo, o inimigo, das, nossas, está, aproveitando, esse, momento, para, desvirtuar, para, atingir, a, muitos, que, servem, a, Deus, a, muitos, que, são, considerados, filhos, Deus, e, eu, preciso, como, soldado, olha, o, o, apóstolo, diz, nenhum, soldado, que, se, alista, para, guerra, ele, se, embaraça, com, as, coisas, desta, vida, a, fim, de, agradar, olha, essa, palavra, a, fim, de, agradar, a, quem, o, alistou, veja, só, seja, bem-vindo, aí, meu irmão, em Cristo, daqui a pouco, eu respondo vocês, bom, Fábio, Reis, seja, bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe, está na Tocantins, está, está longe, está longe, então, veja bem, primeira coisa, que você precisa entender, que, vai chegar um momento, que o dia, o dia do aperto, o dia da luta, vai chegar sobre a sua vida, e você precisa estar preparado, porque, o ser humano está achando que nós temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, veja bem, nós temos que nos preparar, porque o dia mau, ele é inevitável, coloca aqui, grifa aqui, fixa aqui, o dia mau, é inevitável, é inevitável, porque nós não sabemos, o dia que o dia mau vai bater na nossa porta, nós não somos conhecedores, porque não sabemos o que vai acontecer, a um, a dois, a três segundos na nossa frente, nós não sabemos, e ainda mais no dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus, então, nós como servos de Deus, precisamos estar preparados, o dia mau vai chegar, o momento complicado vai chegar, e você como bom soldado de Cristo, você que se alistou nesta batalha, aleluia, olha, eu estou até soando aqui, eu estou sentindo, algo de Deus para ministrar sobre a sua vida, o dia mau vai chegar, Paulo, ele vai trazer algumas recomendações, ele vai trazer algumas recomendações, para você enfrentar o dia mau, o apóstolo Paulo vai trazer algumas verdades, que se você gravar isso aí, vai fazer você resistir, vai fazer você ser estruturados, para que quando o dia mau chegar, você vai estar firme e forte na batalha, então veja bem, Paulo deixa claro que o dia mau, vai chegar, no dia mau, o que eu preciso entender, primeiro, eu estou olhando para a Bíblia, e estou analisando aqui, veja só, ele está dizendo, que no dia mau, você precisa, resistir, o mau é inevitável, é, só que você precisa resistir ao dia mau, você como, bom soldado, como um guerreiro, como um batalhador do dia a dia, você precisa, resistir, você precisa mostrar resistência, você precisa saber, que não é tempo de correr, não é tempo de correr, o que as pessoas de hoje em dia, estão fazendo é correr, elas correm para todo lado, uma palavra mais clara, elas fogem, elas fogem, e não é isso, que a Bíblia nos ensina, eu tenho que fugir, é do pecado, eu tenho que correr, sair fora, é do pecado, mas eu preciso, resistir ao diabo, porque é isso, que a palavra de Deus, me ensina, é isso, que a palavra de Deus, ensina a mim, a você, exista o diabo, e ele fugirá de vós, não é isso, então veja bem, você precisa mostrar resistência, vai desistir, porque o território é teu, a saúde é tua, o casamento é teu, a família é tua, o filho é teu, você vai fugir, ah pastor, porque não está tendo mais jeito, é tempo de resistir, meu amigo, é tempo de resistir, minha amiga, é tempo de você, se mostrar como soldado, você não é filha, você não é filho de Deus, então cadê a tua resistência, eu estou trazendo uma palavra, que vai de confronto, a tua alma, ao teu coração, para dizer para você, você precisa, resistir, eu estou te dando alguns conselhos, que você precisa resistir, não é tempo de fugir mais, as pessoas estão fugindo, fugindo da obrigação, fugindo da responsabilidade, as pessoas estão fugindo, estão deixando de ter coragem, coragem para batalhar, coragem para pelejar, nós fomos chamados, para nós sermos corajosos, corajosos para resistir, corajosos para avançar, corajosos para guerrear, corajosos para progredir, e avançar, como o evangelho de Cristo, tudo o que o inimigo quer, é paralisar a igreja, tudo o que o inimigo quer, é que a igreja venha se estacionar, mas nós temos que avançar, resista, peleje nesta guerra, lute nesta peleja, com as armaduras que Deus está te dando, com as armaduras que Deus está mostrando para você, o dia mau, é o dia de você olhar, para o seu adversário, o dia mau, anote isso, o dia mau, é o dia que você vai olhar, para o seu adversário, e vai dizer, para ele, eu vou resistir, é o dia que você vai olhar, para o seu adversário, e você vai dizer, eu não vou parar, Deus me chamou para a guerra, Deus me chamou para a batalha, Deus me chamou para a luta, e eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu vou avançar, eu vou progredir, eu tenho sucesso na minha vida, e por que você está parando, meu amigo, por que você está parando aí, minha irmã, Deus não te chamou para você ser uma perdedora, é o contrário, nós somos mais do que vencedores, por aquele, o que vencedor, por aquele que nos amou, quem morreu na cruz, para mim, para você, foi Cristo, nós somos mais do que vencedores, e não é tempo, de nós pararmos, é tempo de resistir, olha para o teu adversário, e diga assim, não vou parar, eu vou pelejar, eu vou pelejar, como pastor, eu vou pelejar, pelo meu casamento, a pastor não tem jeito, mas quem disse, para você, que não tem jeito, meu amigo, quem disse para você, as pessoas, que estão do teu lado, disse para você, que não tem jeito, o inimigo disse para você, e o que Deus disse para você, o que Deus falou para você, talvez você está ouvindo fulano, ciclano, beltrano, ouviu as vozes do inimigo, mas Deus não falou com você, e você ouviu todo mundo, menos Deus, porque Deus, ele quer que o ser humano persista, Deus, ele quer que o ser humano avance, Deus, ele quer que o ser humano persevere, porque que nós temos tantas famílias arruinadas, tantas famílias destruídas, tantas famílias acabadas, é porque estão desistindo, fácil, fácil, e o inimigo está dizendo, eu lancei a bandeja, eu lancei a bandeja, e você caiu, de boca, eu lancei a bandeja, e você caiu de boca, meu amado irmão, você é um guerreiro, você é um soldado, não é tempo de voltar para trás, ou eu vou profetizar isso sobre a sua vida, eu tenho três minutos aqui, para profetizar na tua vida, Deus está dizendo para você, na noite de hoje, quinta-feira, poderia estar ali, tranquilo, mas minha família, eu passei o dia todo andando, mas eu vim aqui, para dizer para você, que Deus, ele vai mudar a tua sorte, coloque esta palavra no teu coração, coloque esta palavra no teu coração, é tempo de resistir, bata no teu peito, e diga sim, eu vou resistir, eu vou avançar, eu vou progredir, compartilhe com as pessoas, esta mensagem, diga para elas, o inimigo, quer destruir a sua vida, mas escute esta mensagem, Deus está falando, através desse simples servo, aqui do outro lado da live, para você resistir, para você avançar, para você não dar brecha, para o inimigo, o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, versículo 27, ele diz assim, não deis lugar ao diabo, as pessoas estão facilmente, dando lugar ao diabo, e como é que eu dou lugar ao diabo, abrindo o portal para ele, eu abro o portal, através da internet, eu abro o portal, através dos meios de comunicação, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, eu abro o portal, na minha casa, através da televisão, eu abro o portal, na minha casa, através de revistas, eu abro o portal, na minha casa, e Deus está dizendo, não deis lugar ao diabo, porque se você, dá lugar, abriu o portal, para o diabo, o diabo entra, o diabo destrói, o diabo acaba, o diabo aniquila, porque está escrito, na palavra, e eu não vou contra a palavra, porque a palavra, está dizendo, que o diabo, vem para roubar, matar e destruir, ele vem para roubar, os seus sonhos, os projetos, aquele projeto, que você começou, no ano, de 2021, dizendo, que ia passar, para o ano, de 2022, e disse assim, eu vou conquistar, eu vou, eu vou avançar, e o inimigo, veio para roubar, esse projeto, ele veio para destruir, o que? Ele veio para destruir, através do projeto, que você tem, os sonhos, os planos, que você arquitetou, em Cristo, e você disse, o ano, de 2022, será o ano, que eu vou, crer que Deus, ele vai fazer, coisas maravilhosas, na minha vida, mas você está, desistindo fácil, você está, desistindo fácil, meu amigo, você está, parando agora, não é tempo, de parar, não é tempo, de retroceder, resista, o dia, mal, vem para todo mundo, você não, sabe o dia, que pessoas, queridas, dentro, dentro da sua casa, não vai estar mais, com você, você não, sabe o dia, que você não, vai ter aquele dinheiro, para pagar aquela conta, no tempo, que nós, estamos vivendo, você não, sabe o dia, que a dificuldade, vai bater, na tua porta, e o apóstolo, Paulo, está dizendo, resista, não pare, não deixe de acreditar, sabe quando, ele fala, para nós resistir, ele está falando assim, não pare de tomar conselho, em Deus, não pare de confiar, não pare de acreditar, aleluia, alabassori, canaramanarabashuri, anarabassoria, agora, eu quero que você entenda, eu quero que você entenda, ninguém, ninguém, vence o dia mal, despreparado, anota aí, ninguém, vence o dia mal, despreparado, e quantos soldados, que estão despreparados, quantas pessoas, estão despreparadas, eu falei, que o inimigo, é espiritual, e você vence, é espiritual, é no espiritual, que você vence, só que você precisa entender, que não é despreparado, não é despreparada, a melhor maneira, a melhor maneira, de você, se preparar, o apóstolo está dizendo, é, nós tomarmos, algumas atitudes, que vão mudar, a minha vida, e a tua vida, algumas atitudes, que vai melhorar, melhorar, sabe porquê, porque o apóstolo Paulo, está dizendo aqui, que nós não vai guerrear, isso aqui é forte, o apóstolo Paulo, está dizendo, nós não vai guerrear, nós vai tomar, o que, o escudo de defesa, o escudo de defesa, obrigado irmã Cláudia, o escudo de defesa, e qual é o escudo de defesa, a melhor, maneira, de nós tomarmos, o escudo de defesa, é se defendendo, e como é que, nós se defendemos, o apóstolo Paulo, está falando, sobre as armas de defesa, que você precisa ter, eu preciso ter, algumas armas, de defesas, contra o ataque, do inimigo, eu vou encerrar agora, e vou profetizar, uma oração, de milagre, sobre a tua vida agora, esse mal, que está tentando, entrar, nas tuas correntes, sanguíneas, esse mal, que está tentando, acabar com a tua vida, e a tua vida, Deus me dá, oportunidade, de eu, profetizar, no nome dele, para que esse mal, saia da tua vida, está deixando, você para baixo, está deixando você, às vezes, você sente, tontura, às vezes, você sente, que, o teu grau, de intimidade, está lá embaixo, para baixo, parece, parece, que existe, uma força, que está, pendurada, em cima de você, que você bate, 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 e não avança, é força, maléfica, que está tentando, puxar você, para trás, está tentando, mas, se você deixar, o seu profeta, se você deixar, o seu profeta, 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 para você, como servo de Deus, eu irei profetizar, você crê, você crê, nesta palavra, se você acreditar, você digita aqui, eu creio, pastor, então, eu vou profetizar, eu vou profetizar, na tua vida, que esse mal, está batendo, em retirada, se nós somos, servos de Deus, e se nós, temos intimidade, com o altar de Deus, esse mal, está batendo, em retirada, porque você, não é um fracassado, Deus está curando, pessoas aqui, através dessa live, eu creio, eu creio, que Deus, está curando, eu não preciso, revelar o teu nome, mas, Deus está curando, através desta palavra, Deus está entrando, com provisão, aleluia, então, você precisa, pegar algumas armas, de defesa, veja bem, a primeira arma, escudo da fé, talvez, eu fique, só nesta, escudo da fé, o que, que eu faço, com o escudo da fé, o que, que o escudo da fé, faz, o escudo da fé, apaga, ele apaga, literalmente, os dados, inflamados, do inimigo, o escudo da fé, é uma proteção, que nós, cristão, precisamos ter, talvez, eu fique, somente aqui, para encerrar, e eu digo, para você, o que é a fé, se não a convicção, se não a certeza, das coisas, que não vemos, mas, estou convicto, que vai acontecer, o que é fé, para você, fé, é simplesmente, verbalizar, Hebreus 11, primeiro, que diz, que a fé, é a certeza, é a convicção, das coisas, que não vemos, mas, cremos, que vai acontecer, o que é fé, para mim, para você, fé, segundo a Bíblia, é, a certeza, o que, pastor, que certeza, certeza, que não tem chão, mas, vou pisar, certeza, que eu estou, em cima da água, mas, eu vou, pisar no chão, vou andar, por cima, vou triunfar, porque é fé, pastor, como é que eu conquisto, esta fé, esta fé, vem pelo, ouvir, o que você, está ouvindo, agora, está produzindo fé, alabassuricana, rabahaya, o que você, está ouvindo, agora, através, dessa live, ela está, produzindo fé, no teu coração, e a fé, está entrando, dentro, da tua alma, ela está, sacudindo, você, agora, ela está, sacudindo, a tua vida, espiritual, agora, a fé, é ouvir, a palavra, de Deus, ela está, ela está, mexendo, com a tua, estrutura, óssea, ela está, movimentando, você, agora, pastor, eu estou com fé, mas, eu tenho uma dor, pastor, eu estou com fé, mas, eu tenho uma enfermidade, pastor, eu estou com fé, mas, eu não, não vejo, a resposta, de Deus, calma, calma, tudo, na nossa vida, existe, um propósito, de Deus, tudo, na nossa vida, existe, o, para que, que Deus, está fazendo isso, existem, coisas, que estão acontecendo, agora, exatamente, na tua vida, é, para que, se manifeste, a glória, de Deus, na tua vida, é, para que, se manifeste, o sinal, do Espírito, de Deus, sobre a tua alma, agora, você precisa, entender, que sem esse escudo, os dados, inflamados, do inferno, vai batalhar, vai tentar, vai tentar, destruir, a sua vida, veja, muito bem, o inimigo, ele, não pode, viver, um crente, armado, porque, ele luta, ele batalha, quando, ele atira, os seus, dados, inflamados, você tem, o escudo, da fé, você tem, um escudo, da fé, e o que, são, esses dados, inflamados, pastor, são, flechas, venenosas, com fogo, na ponta, o escudo, da fé, irá, te proteger, contra, as astutas, ciladas, do diabo, a língua, mentirosa, o enganador, o caluniador, o difamador, porque, não é eu, que estou dizendo, é a própria, palavra, de Deus, que está dizendo, e os cristãos, de hoje em dia, eles estão dizendo, ah, eles querem, irmãos, eles querem, se justificar, o servo, de Deus, ele quer, se justificar, você não pode, quem te defende, é Deus, quem te justifica, é Deus, estão te caluniando, estão falando, contra você, estão atingindo, a sua vida, veja bem, o que está escrito, para me encerrar, e vou orar agora, antes que a bateria, acabe, vou orar agora, veja bem, capítulo 5, de Mateus, versículo 12, regozijaivos, e alegraivos, porque, grande a vossa recompensa, nos céus, pois assim, perseguiram, aos profetas, que viveram, antes de vós, por que Jesus, está falando isso, porque está escrito, no versículo anterior, bem-aventurados, sois vós, pelo que pastor, quando vos injuriarem, bem-aventurados, sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, emitindo, disserem, todo o mal, contra vós, por minha causa, deixa falar, irmão, deixa caluniar, deixa divanar, pode falar, o mundo nos odeia, mas veja bem, quem te defende, é Jesus, você não precisa se defender, deixa Jesus te defender, se você não tem nada amarrado, deixa Jesus, tomar conta da tua vida, Jesus está no centro, da tua história, eu trouxe essa palavra, da parte de Deus, Pai, para liberar, sobre você, nesse momento, esta unção de Deus, que vem com milagre, para transformar, a sua vida, quantos querem receber, uma oração agora, guardou, esta palavra, no seu coração, quantos querem receber, uma oração agora, digita aqui, pastor, eu quero, eu quero oração, por fulano, por ciclano, depois com o tempo, eu vou ter o maior prazer, de te responder, eu sempre respondo, as pessoas, que comentam, vocês são muito importantes, para mim, sem vocês, esta live, não aconteceria, então, se você quer uma oração, amém, Jonathan, amém, se você quer uma oração, eu quero que você, com muito carinho, se você, acredita, que eu sou um servo de Deus, 14% de bateria, que eu sou um servo de Deus, e se você acredita, que Jesus me deu, autoridade, para interceder, por você agora, eu quero que você, coloque, uma mão, no seu coração, aonde você está aí, coloque, assim ó, coloque, coloque o celular assim ó, descansando, coloque o celular, descansando, olhando para você, você olhando para a tela do celular, e você vai colocar, uma mão no seu coração, e a outra na sua cabeça, por que na cabeça? Porque aqui na cabeça, é onde fica localizado, a manifestação, do Espírito de Deus, entrou aqui, desceu, fixou na alma, Deus começa, e termina aqui, então vamos lá, em nome de Jesus, se você quer, digita aí, pastor, eu quero, sim, irmã Cláudia, irmã Micaele, alguém especial, irmão Fábio, estamos orando por você, irmã Márcia, estamos orando por você, irmã Cleides, Deus abençoe, a paz de Jesus Cristo, esteja com você, irmã Quênia, Deus abençoe, estarei orando, nesse exato momento, para que o Espírito Santo, de Deus, através dessa unção, desta palavra, seja liberada, sobre você agora, irmã Zélia, seja liberada, sobre a sua vida, agora um milagre, a medida que Deus, for te tocando aí, coloque a mão aqui, em nome de Jesus, coloque uma mão, e outra no coração, a medida que Deus, for te tocando, você rapidinho, pega o seu celular, e digita, pastor, está acontecendo, alguma coisa aqui, dentro da minha casa, porque o Espírito, que está em mim, está em você, e testifica, que somos de Deus, esse ano, não tem para ninguém, é o ano da superação, esse ano, é o ano que Deus, ele vai marcar a tua história, você crê? Então, ore comigo, feche os seus olhos, se você puder, com a mão no coração, com a mente, concentrada, na palavra, que foi ministrada, e acreditando, que Deus, ele é poderoso, para reverter, qualquer situação, que você esteja vivendo, que você esteja passando, eu quero orar agora, em nome de Jesus, deixa eu chegar mais perto de você, eu vou trazer o celular aqui, mais para perto, mais para perto, mais para perto, que eu vou profetizar agora, sobre a sua vida, Pai amado, em nome de Jesus, segundo a palavra, que foi ministrada, nesse exato momento, eu quero, como servo do Senhor, ministrar, como pregoeiro, da tua palavra, e das boas novas, por esse meio, de comunicação, que o Senhor, nos deu para evangelizar, eu quero agora, ministrar, sobre a vida, desta pessoa, esta pessoa, que entrou, nesta live, pedindo um milagre, esta pessoa, que entrou, meu Deus, nesta live, para ouvir, a tua boa palavra, eu quero orar, por ele, e por ela agora, ela está com a mão, ele está com a mão, uma mão, está no coração, e a outra, centralizada, Senhor, sobre a mente dele, sobre a cabeça dele, à medida que eu estou orando, Pai, eu quero pedir, que através do teu Espírito Santo, que haja um sinal, sobre a vida dela, e sobre a vida dele agora, em nome de Jesus, que a manifestação de Deus, aconteça na sua vida, que o milagre do Espírito de Deus, venha tomar conta da tua vida, homem, servo de Deus, mulher de Deus, em nome de Jesus, ser curado deste teu mal, ser sarado desta moléstia, desta peste, desta enfermidade, que está tomando conta do teu corpo, do teu organismo, através desta verbalização profética, eu profetizo milagres sobre a sua vida, eu profetizo restauração, eu profetizo em nome de Jesus, que a bênção do Espírito de Deus, repousa sobre a tua família, a tua casa agora, servo de Deus, e serva de Deus, receba nesta noite, o toque da presença do Espírito, sobre a tua cabeça, e sobre a tua alma agora, em nome de Jesus Cristo, seja tocado agora, seja tomado pela unção, que é revelada em nosso meio, seja impactado pela verdade da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, seja agora tomado pela unção do Espírito Santo, se você é filho de Deus, manifeste o que Deus está te dando aí agora, na tua casa, se você está recebendo agora, manifeste o que Deus está te dando aí agora, diga pastor, eu estou sentindo a unção de Deus aqui, está me dando vontade de chorar, está me dando vontade de pular, está me dando vontade de falar em línguas, está me dando vontade de correr, dizer que eu amo Jesus, eu ministro, em nome de Jesus Cristo, receba a unção de Deus sobre a tua vida, seja tocado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe meu amigo, minha amiga, Deus abençoe, eu amo, todos vocês, vocês fazem parte, da nossa jornada, e eu quero com muito carinho, dizer para você, resista, fique firme, Deus abençoe a sua vida, de uma forma, extraordinária, alguém recebeu alguma coisa, alguém sentiu algo novo, você está ficando, você ficou mais leve, sentiu uma paz, entrar dentro de você, fale aqui, compartilhe aqui conosco, deixa nós ver, deixa nós ver aqui, fala assim, pastor, eu senti uma paz, parece que alguma coisa, que Deus tomou conta da minha vida, eu estou sentindo que Deus, fez algo novo, esta palavra veio para me motivar, esta palavra veio para me levantar, cadê, deixa eu ver, deixa eu ver você, digita aí, isso, digita aí, amém, que bom ouvir isso de você, que bom, muito bom, muito bom ouvir isso de você, amém, irmã Kenia, muito bom, que Deus abençoe, sim, uma paz, Jonathan, eu senti essa paz, não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que ele nos dá, sim, irmã Zélia, isso, uma paz, dorme em paz, dorme tranquilo, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe meu amigo, irmão Paulinho, Deus abençoe meu querido pastor, Deus abençoe, aleluia, Deus abençoe, sim, tenho certeza que, Deus, ele ouve a sua oração, e um milagre, acontece, de uma forma, extraordinária, sobre a sua vida, Glória a Deus, olha o tanto de gente, tanto de gente, que compartilhou, compartilha com mais pessoas, pastor, o que o senhor pede, para compartilhar, eu nasci para isso, eu nasci para, manifestar, o que Deus, ele me deu, ele me deu uma unção, na minha juventude, e eu preciso, transmitir para as pessoas, sou um, um treinador de pessoas, eu quero que você avance, eu quero que você, seja um abençoador de pessoas, receba irmão Paulinho, nós estaremos orando, pelo irmão Charles, eu estou sentindo, irmãos, o Espírito de Deus, está, restaurando famílias, está restaurando pessoas, aqui através dessa live, creia nisso, seja bem-vindo, irmão Lusiano, pai do senhor, irmão Anderson, Deus abençoe sua vida, de uma forma, extraordinária, muito obrigado, pastor, por que o senhor pede, para compartilhar, é simples, é simples, porque o que eu tenho, eu quero que, outras pessoas, venham ter, nós vimos tantas mortes, nós tivemos tantas perdas, tantas dores, nós tivemos, eu perdi a minha mãe, para mim, foi uma perda, muito grande, muito, dolorosa, que, até hoje, eu não consegui, assimilar, parece que ela está, para mim, até hoje, está viva, isso dói, muito dentro da gente, mas, a minha alegria, é em saber, o lugar, aonde ela está, sabe, eu peço, para que você, compartilhe, porque, mais pessoas, precisam, ouvir o evangelho, de Cristo, Jesus está voltando, meu amigo, Jesus está voltando, minha amiga, não é tempo, mais de brincar, não é tempo, mais de cochilar, em dois pensamentos, é tempo, da gente, nos entregarmos, para Cristo, porque, ele é o autor, da vida, Jesus, é o autor, da vida, tudo, que, precisamos, entender, sim, é tempo, irmã, eu não discordo, de nenhum, de vocês, eu não discordo, Jesus está chamando, a igreja dele, para algo, extraordinário, se você, soubesse, o tanto que, é bom, você se relacionar, com Deus, de você, viver, um extraordinário, nós, não perderíamos, tanto tempo, na nossa vida, com coisas, fúteis, coisas, banais, sabem, e que você, possa fazer, outras pessoas, entender, você, possa fazer, outras pessoas, entender, Deus, te chamou, para um propósito, muito grande, viu, Jonathan, Deus, te chamou, para um propósito, muito grande, uma Cláudia, uma Quênia, Deus, te chamou, e você, precisa, como servo de Deus, anunciar, que Jesus, está chegando aí, Deus, abençoe a sua vida, Deus, abençoe a sua família, eu tenho que sair, porque senão, não vai ter jeito, de salvar, a live, viu, mas que você, continue nessa, Deus abençoe, e se Deus permitir, nós retornaremos aqui, viu, um abraço, um beijo no seu coração, e fique na paz, do Senhor, tchau para vocês, muito bom, ter vocês aqui, muito bom, muito bom, muito obrigado, Deus abençoe a vida de você, amo todos vocês, Deus abençoe, sim, Paulo, Deus abençoe, um abraço, fiquem todos com Deus, minha esposa está aqui, irmão Ziane, um abraço para ela, Deus abençoe a vida dela, tchau, e se inscreva, eu vou te realidad, eu vou te dar,